É hora do Tirateima, uma das competições mais difíceis e emocionantes. Só tem fera nessa categoria. Campeão, mestre, professor, medalhista, só entra quem tem negócio. Maria Tereza e Laininha aproveitam para dar uma filmadinha no amigo de equipe. João Paulo bota emoção no gogó, Mafra vai computando tudo. E eles anotam o tempo de Dudinha que está na briga. Karina Lustosa está na pista, Bia vem se destacando e crescendo a cada corrida. Bruno Lira registra bons desempenhos. É o mestre José Milton quem passa o tambor. Aninha se concentra e parte no Tirateima. E eles anotam o tempo. E eles anotam o tempo. Aninha Dias mais uma vez com uma boa performance aqui na terceira etapa da Copa do Três Tambores no Parque Aristófeles Fernandes. Muito troféu, né? Nessa competição. Graças a Deus, Edivan. Graças a Deus a gente teve uma boa performance realmente. A tropa está magnífica. Está correndo tudo alinhadinho. Então, a gente conseguiu bons resultados na categoria amador. Na categoria feminino. Fui campeã feminino no amador. Essa agora é a penúltima para que se classifiquem os grandes campeões dessa temporada de 2018. É. A gente participa do campeonato, né? Disputa várias etapas e no final tem o campeão do circuito. E aí a gente está na luta para conseguir o título do campeonato. Não é fácil. Os atletas estão muito bem preparados todos. Mas eu estou na luta. O que importa é a gente se divertir. Participar aí com os amigos. Isso aqui é uma confraternização, uma festa bacana. E eu estou muito feliz com os resultados de hoje. O único 17 da pista foi meu. Eu estou muito feliz. É grata a Deus por ter me abençoado com esse resultado tão bom. O primeiro lugar do Tiratema 1D foi Andinha Dias. Segundo lugar, Bruno Lira. Terceiro, Duda Nascimento. E quarto, Sarney. No Tiratema 2D, o campeão foi Sarney. O segundo, Bia. E o terceiro, João Paulo. E no 3D, a grande campeã foi Karina Lustosa e José Milton em segundo. Bruno Lira recebeu o troféu como o primeiro colocado na categoria Master. A categoria aberta é uma das categorias mais concorridas dos três tambores aqui no Parque Aristóteles Fernandes. E Sarney está liderando até agora essa prova. Está confiante, Sarney? Rapaz, eu estou bem confiante, mas estou ao mesmo tempo, meio assim porque a égua de ponta mesmo adoeceu e não pôde vir para essa prova, que é a destetroba. Uma égua muito boa e fiel. Mas o cavalo está firmando e vamos firme para a final. Leonardo, agora todos os esforços, todos os preparativos para a reta final, para a última etapa dos três tambores. Isso, nosso campeonato foi um sucesso. Nós tivemos aí três etapas com muitas inscrições, com o pessoal participando. E agora é a final durante a Fecha do Boi 2018 aqui no Parque Aristóteles Fernandes. E a arena aqui vai ficar bem localizada, né? Porque de um lado é a área dos shows e do outro, o grande público, os produtores, criadores, todos os participantes dessa, que é uma das maiores festas do Brasil, que é a Fecha do Boi. Isso, a gente tem uma parceria muito firme, muito forte e muito importante com a ANORC, que nos permite utilizar aqui o espaço do Parque Aristóteles Fernandes para fazer uma festa bacana e é isso que a gente está preparando. Uma festa bonita para que a gente feche com chave de ouro o ano 2018. Hoje tem o grande encontro dos eternos campeões de vaquejada em São Paulo do Potengir e Rio Grande do Norte. O que é que está organizado nessa vaquejada? Uma vaquejada esperada por todo o Nordeste, né? Uma vaquejada tradicional da minha cidade, uma das maiores festas da nossa região. E esse ano nós já começamos cedo a organizar as coisas. Quer dizer aos visitantes que nós ampliamos o estacionamento, ampliamos os banhos de cavalo e estamos esperando todos de braço aberto para a 37ª vaquejada. Qual vai ser a premiação? A premiação vai ser 35 mil, divididos em duas categorias. A primeira categoria é aspirante, 15 mil, uma senha popular, preço de 200 reais. E uma categoria aberta, também 15 mil, uma senha de 200 reais. E esse ano nós temos a grata felicidade de sermos escolhidos para um encontro dos eternos campeões, onde toda a população vai poder rever esses grandes campeões que fizeram o estói na vaquejada. E aí, e aí, e aí, e aí, coiado, se não dá um baqueiro, porque o pessoal vai vai quejado. E aí, e aí, e aí, coiado, elvenido mais ou menos, essa é o não-drango-nada. Alô, galera de São Paulo, de Palenji, Rio Grande do Morte, a gente tem um encontro marcado no dia 3 de agosto, na 37ª grande vaquejada. Queria hoje aqui convidar todos vocês Para a 24ª Vaquejada de Nova Cruz Sétima etapa do Circuito da Sovarne Com 100 mil reais em prêmio Para quem gosta de forró Vai ter Mostruz com Leite, Caninana e Túlio Milionário Para fazer uma grande festa Um grande show que a gente está preparando lá Com uma grande infraestrutura A gente, depois de 24 anos Nós estamos fazendo uma reforma no Parque de Olho da Cunha Lima Reformando novos banheiros Novas saídas de pista Novas chegadas de pista Então, enfim, um novo estacionamento A gente está fazendo tudo para que Uma infraestrutura para quem vai ao Parque de Olho da Cunha Lima Vaquejada de Nova Cruz Valeu, boi! Subiu a serrinha Bebo? Está taloço do chão Tomou uma sem cajá Fez aquele caretão Foi beber lá no olheiro Terminou sendo o primeiro Na telinha do cambão Estou correndo aqui Na prevenção do corte A corte da corte Show! Atenção pessoal de Curranóvo Vaquejada boa Só no Rio Grande do Norte E no próximo final de semana Nós estaremos em Curranóvo Para a gente No Parque Silvio Bezerra de Melo Aguarda a gente aí Valeu, boi! Show! Primeiramente agradecer O prêmio antecipado Que eu vim para ser campeão Se eu não ganhar na disputa Mesmo de verdade Eu vou ganhar no tiro da balinheira E depois de ir para a gente Que eu não ganhar Que eu não ganhar Meu Deus É sério Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Mas eu vou ganhar O que é isso se eu ganhar Eu vou ganhar É sério Eu vou ganhar E do sucesso dos três tambores aqui no Parque Aristófanes Fernandes e do leilão do Área Santa Helena, dá até uma tristeza dizer que vai ficando por aqui o melhor programa de vaquejada do Brasil, o Valeu Boi. Mas hoje, hoje é diferente, final de semana diferente, a tradicional festa do Parque Potengi em São Paulo, Potengi. E esse ano, com os eternos campeões de vaquejada vindo de todo o Brasil, num grande espetáculo, junto com o seu olímpico vaqueiro mais velho do Brasil, no Parque Potengi. Sábado, nove e meia da manhã, aqui na Band, com mais um programa Valeu Boi. Até lá e Valeu Boi!